Bom, hoje eu já acordei lembrando que é o seu dia, dia mundial da artesã, já dei parabéns pelas redes sociais, mas aí eu tenho a honra de abraçar pessoalmente uma artesã maravilhosa. Representando a todos os artesãos, seja muito bem-vinda, meus parabéns pelo dia de hoje, que Deus te abençoe com mais criatividade, com mais capacidade, com mais possibilidades e que você possa continuar fazendo diferença na vida de milhares de artesãos. Porque a Lili Negrão, ela dá aula, ela traz técnica fácil pra você fazer, mas pra você arrasar. E ela trouxe uma vitrine que exemplifica um pouco disso tudo. Olha lá, trabalho do estêncil que tá lindo, que ela coloca detalhes, mistura as cores, aqui também nos tecidos, você pode fazer nas sacolas, nas toalhas. E gente, acredite se quiser, é estêncil mesmo, uma técnica simples, rápida, barata, mas que dá uma cara sofisticada pra você fazer peças diferentes e vender, né? E tudo padronizadinho, tudo muito bonito. E bem rapidinho, né? Eu falo assim que o estêncil é maravilhoso, porque a pessoa não tem habilidade pra pintura, mas ele é tão rápido, tão prático, que dá pra você fazer assim mil e uma coisa com ele, né? Eu quero aproveitar pra também mandar um beijo pra todos os artesãs, que assim como eu adoro o artesanato, quero mandar um beijo de óleo bem no coraçãozinho de vocês, tá? Você artesã há quantos anos? Eu fiz 40 anos, dia 17 de setembro do ano passado. Olha lá, ó! A vitrine fez até uma homenagem, fez uma revista. Que bom que você tá aqui com a gente hoje, representando essa turma maravilhosa. Então vamos fazer uma bandeja usando o estêncil. É bem rapidinho, porque eu já trouxe até bem adiantada, né? Foi o que eu fiz. Eu passei 3D mãos da tinta PVA mineral, tá? Intercalando secagem, tá? Se você não quiser esperar, você precisa dar com o secador, só pra dor. Eu sou movida a 220 e já vou secando com o secador, né? Feito isso, aqui nas laterais, eu passei a cera pasta em color, ó, passei a cera pasta em color. E depois pintei com a cabutino, porque era pra combinar aqui com o estêncil que eu vou utilizar, a pintura do estêncil, tá? Utilizei o estêncil que é o que tá na coleção aí, né, da vitrine com a linha negrão. Ó, coloco bem no centralizo aqui. E eu venho com o pituar. No caso, como ele é um estêncil, aquele estêncil ácido, pra você prender fica ruim, você vai segurar bem firme e trabalhar, tá? O que eu fiz? Agora você vai trabalhar com a tinta caputino, a tinta PVA. Eu vou colocar aqui um pouquinho aqui no pratinho, ó. Tirar bem o excesso, posso tirar um pouquinho no papel. E eu vou, olha, fixar bem e vou fazer isso. Faça todo o estêncil, tá? É muito prático, Claudinha, porque você vê, olha, é só movimentos circulares, né? Você tem que tirar o excesso da tinta pra você não manchar o teu trabalho. Aí pergunta, ah, você tem que fazer isso? Se você quiser também fazer batidinho, você faz. Eu gosto de fazer assim, sabe? E ir girando, trabalhando. Mas você pode também fazer o batidinho se quiser. Aqui fora eu tiro pouquinho, eu coloco pouquinho pra dar o... Esse é um dos segredos do estêncil, né? Pouca tinta, né? Pouca tinta, pouca tinta. Tem que trabalhar sequinho, porque senão vaza por trás, né? Isso, tem que fazer bem, segurar bem firme e você vai trabalhando, ó. Olha, o face da Lili é artesã Lili Negrão, tá? E tem o Lili, underline, negrão, arroba hotmail.com, que é o e-mail pra você fazer contato com ela se precisar. E também tem também a minha página, é... e tem também o meu canal no YouTube, tá? Lili Negrão. Como é que é? Lili Negrão, né? É, tudo Lili Negrão. Tem o Instagram também, Lili Negrão. Qual é a técnica de artesanato que você mais gosta de fazer, Lili? Eu amo pintura em tecido. É. Amo. Demora mais, mas eu amo... Foi com o que eu comecei, entendeu? Você começou, né? Comecei com a pintura em tecido. Fazendo panos, traldas. Isso, mas eu... É, isso, mas agora eu faço... Mas eu também, agora eu trabalho, eu faço tela, eu faço porcelana, de tudo um pouco. Eu falo que eu sou movida a 220, eu não sei ficar parada com uma técnica só, entendeu? E a Lili é do estilo, ela fala, eu sou movida a 220, que ela é agitadinha mesmo. Sou, até pra falar. Mas o artesanato te trouxe um pouco mais de calma? Olha, eu acredito até que não, entendeu? Assim, de calma, calma não, porque eu sou... Eu falo assim, que eu tô fazendo aqui, já tô com um pensamento em outra coisa e é assim, sabe? Você tem a mente a mil. Gente, a mil, a mil. Mas assim, me tranquiliza bastante também, entendeu? É, porque tem muita gente que fala que o artesanato é uma terapia. É uma terapia pra você? Mas você sabe que pra mim já não é tanto uma vez, eu tava tão ansiosa, aí eu passei com o médico, aí ele falou assim, você tem que fazer uma terapia, você tem que fazer alguma coisa que te dê prazer. Eu falei, mas olha, não tem nada que me dê mais prazer do que meu artesanato, tá? E outra coisa, eu já faço, eu pinto e pintura é uma terapia. Ele falou assim, mas pra você a pintura é trabalho. Ele falou pra mim, realmente é. Pra mim é muito trabalho. Olha aí, boa dica, hein? Porque tem muita gente que tá aí, como você, precisando dar uma desacelerada e falar, mas eu já faço artesanato. Então, se o artesanato é trabalho, às vezes não é a sua válvula de escape. Como é que você faz pra desestressar, Lili? Eu não faço, porque eu... Claro, Dinha, eu trabalho de domingo a domingo. Ô menina! Se eu te falar que as minhas últimas férias foram em março de 79, você não acredita. Você tá brincando? Porque assim, eu viajo, o pessoal fala assim, ai, que delícia, você tá viajando. Só que eu tô viajando, mas é trabalho. Eu tirava férias quando eu tinha as minhas crianças pequenas, aí nós íamos pra fazenda da minha sogra, né? Lá meu esposo ficava com as crianças e eu dava aula de manhã, à tarde, à noite. Sim. Quando eu chegava, ainda ia pintar pras madame. Eu voltava pra São Paulo, assim, morta, já ia, continuava. Mas eu gosto, é uma coisa que eu gosto, me dá prazer, entendeu? Entendi. Eu amo isso que eu faço. Hoje, os filhos já estão tudo grandes, né? Ah, já tenho até netinho, já vai vir a outra netinha pra mim agora, pro próximo mês. E é mais gostoso ser vó do que ser mãe? Ai, é. Gente, não tem coisa mais gostosa. Acho que agora, eu achei uma válvula de escape, a minha netinha com o meu netinho. Ah, tá apaixonada. Tô apaixonada. Nossa, é eu, assim, é a minha vida. Eu falo que agora eu encontrei a razão do meu viver, meus netinhos. Ei, que maravilha. O Claudinho, eu quero mandar um beijo pra turma do Portal das Artes também, eles já um feliz, é de ir do artesão pra eles. É o nosso grupo, entendeu? Portal das Artes. Portal das Artes, beijo pra vocês. É, nosso Portal das Artes que isso é uma bênção. Ô, Lili, como é que você mais divulga as suas peças? Onde é que você acha que o povo tem que colocar as fotos? Olha, eu acho que o Face é tudo. O Face, né? Mas o Instagram também tá bombando, entendeu? Mas o Face é maravilhoso. E você tem o seu canal no YouTube, você acha que é importante ter um canal? Eu acho, eu acho. Eu gosto muito do canal no YouTube também. Mas assim, eu tô agora fazendo muito, que tá me dando muito certo, e eu tô gostando muito das lives. Ah! As lives bombam quando a gente faz, entendeu, Claudinha? Eu mesmo tô... E você faz live fazendo o seu passo a passo, igual a gente tá aqui? É, fazendo o meu passo a passo. Que agora a gente tá fazendo uma live pra todo o Brasil. Isso, é. E sinal digital pela rede de vida de televisão. Com certeza, olha. Não é verdade, gente? Live é ao vivo. A gente não tá ao vivo? Com certeza, é uma live. E é uma delícia fazer a live. Olha, então aqui, olha, eu finalizo aqui todo, passo tudo, tá? Olha como que fica. Uma graça. Lindo. Então aí você tem que ir, tô finalizando aqui já o... Nossa, essa noite eu sonhei com uma bandeja, gente. Olha que coisa, agora que eu tô lembrando, sonhei que eu tinha uma mesa, de centro que não era uma mesa, que era aquele puff. É, sei. E que tinha aquela, uma bandeja redonda. Hum, fica linda. Em cima, mas olha que sonho. Aí eu vim fazer a bandeja, né? Eu sonhei com a gente, eu gosto. É. Pois é. E linda. Você arrasa. Olha, gente. Artesã Lili Negrão, lá no Facebook, entra em contato, já prestigia o trabalho da Lili. E olha, se você se encantou com esta técnica, que já está praticamente pronta, lá, ficou pronta, você também pode fazer igual. E aí você vai fazer os cantinhos, entendeu? Ah, pode fazer os cantinhos como tá aqui. Quer ver? Mostra aqui, Guto. Do mesmo jeitinho, pouca tinta, você também trabalha todos os cantinhos e depois você dá a sujadinha nas pontinhas pra ficar mais charmoso ainda. Quer fazer igual? Quer? Então vamos falar dos estêncios? Vamos.